Carnaval 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 Ouve alegres cantares que são um bocaditores Os rapazes dos altares os trazem com seus rumores Ora, viva o carnaval, vamos cantar e dançar Vamos rir até partar, que a alegria não faz mal Ora, viva o carnaval, vamos cantar e dançar Vamos rir até partar, que a alegria não faz mal Esta vida são dois dias, não vale a pena ralar Desta vida as agonias, ninguém as desce a chorar Por isso as nossas morrias, podem ser para se afogar Que já basta de arrelias, vamos cantar e dançar Que já basta de arrelias, vamos cantar e dançar Que já basta de arrelias, vamos cantar e dançar Amém. 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 E se quer a rate, aquilo era um vergonho, tinha lá também para fazer mal a ninguém. Outra que maneira é melhor a gente ir festejar, para depois ninguém ficar a dizer que a gente não presta. Ora, até que podemos ir, mas o pai pode-te garantir que ela se passa a ficar desta. Já se sabe, com a idade que ele tem, a líder não conhece bem as coisas que um rato faz. Mas a senhora só encheu, foi porque o rato megeu. Pelo menos foi o que as pessoas disseram. Megeu! Ah, porque foi só um punho ou dois? O problema depois foi o que os punhos fizeram. Oh, a coisa... Olha, qualquer coisa, hostel! Tu tens é que ter juízo. E na co... Sim, é o que ocorria. Cala a boca, rapaz. Música 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 Estou ao lado a ver, História terradeira, Estada inteira, Alconte, como a promessa, A vida e a vida em sua... Olha, agora é a parte mais certa. Olha, não era rato! Nem era rata! Foi simplesmente ratice! Ih! Música Amigo meu fumar de esperança, Meu linho puro a tecer lençol, Que a paz nos seja um riso de criança, E que o amor seja um riso de sol! Música 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 Quem entender aceita a mensagem, Sem perceber que está de passagem, As nostalgias que a vida aponta, São os dois dias, isto é da conta, Arga a tua voz, deixa de pensar, E junta-te a nós, vem rir e cantar! Música 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 Durante os trinta anos, o carnaval foi a festa em que partilhei convosco, Amizades e alegrias, Pelos terreis e palcos da ilha, A todos aqueles a que pude chegar, Deixei versos e melodias, E a vontade de que o mundo, Através das nossas danças de bailinho os, Se transformasse em amor profundo, Talvez por isso, sempre tenha sido recebido com carinho que internece e apaga o coração. Hoje, deixei aqui algumas das cantigas que vos cantei durante 30 anos. Cantei-as com a maior emoção. Sob a forma de recado digo-vos que vou sentir saudades vossas. Assim, não vos digo adeus, mas muito, muito obrigado. Nas asas do tempo voaram os dias e as horas passadas. Nos palcos da ilha cantando amizade de outros carnavais. Pedaços de vida e frases de amor por vozes semeadas colheita do fruto que era a mocidade que foi-se extinguido e não volta mais. Saudades que por vezes sinto desta simpatia. Oh meu Deus do céu, como gostaria ficar para sempre com vocês aqui. E o tempo que corre não para são espumas vindas das águas salgadas das quantas maras lindas. Duma mocidade que outra hora vivi. Bom dia, Deus do céu, como gostaria. Bom dia, Deus do céu, como gostaria da nossa amizade e concentraremos a eterna saudade dos muitos momentos passados aqui. Quem sabe, Deus do céu, como gostaria da nossa amizade Quem sabe um dia qualquer nos encontraremos bebemos um pouco e celebraremos sejamos altares talvez por aí. Aplausos 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 Aplausos